Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo pra vocês aqui Um vídeo informativo, um vídeo bonito, um vídeo cheiroso Aqui no canal mais conhecido do YouTube Bem, logo de cara, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Gostou do vídeo, achou legal? Deixa aquele like maroto E esperto que a cada like a gente ganha um like, a gente ganha E vamos lá gente, hoje o vídeo é pra mostrar pra vocês, pra quem tem curiosidade Como que é a Playstation Store no Playstation 5 Como é? Se é diferente? Se é legal? Se não é? Vamos ver, vou mostrar pra vocês um pouquinho Como funciona a Playstation Store, o que tem disponível lá na loja Vamos nessa Bem, tô aqui no menuzinho do meu Playstation Já tem logo de cara, além da Playstation Plus Se você não viu galera, como faz pra resgatar os jogos da Playstation Collection Quais são os jogos, só dá uma clicadinha em cima Você vai conseguir ver os vídeos, o vídeo que mostra como que é a coleção da Playstation Collection Tudo que tem aí disponível É só clicar aí Bom, aqui logo a gente já tem a Playstation E logo a gente já tem aqui o símbolo da sacolinha da Playstation Se você clicar, já vem direto pra cá, não tem nada de diferenciado Damos T Boas vindas à próxima geração Damos T, tá bom Dos mais recentes lançamentos, há coleções primorosas, algo para todos Bom, aqui mostra alguns jogos, né Eu acredito que são aí os jogos em destaque, né Aqui como patrocinado, né Fortnite E o Hitman 3 Que lançou recentemente aí Descubram para todas as idades Na moda, né Maiden Resident Evil Village Visual Demo Tô legal, tô bacana, tô bom, tô bem, obrigado Aqui o Rainbow Six Siege Neo Collection Deathloop Que vai sair em maio de 21 Pre-order Now Patrocinado Riot 4 Immortals Fenyx Rising E aqui a pré-venda de alguns jogos Como vocês podem ver aqui Little Nightmares 2 Ele tá com o PS4, né Então aparece aqui na... Na... Na história do Playstation 5 Mas... É ali o símbolo do PS4 Resident Evil Village Resident Evil Village Tá aí pro PS4 E PS5 Então vai sair pras duas plataformas É... Só não concordo da demo Ter saído só pro PS5 Já que vai sair pras duas Ah... Deluxe Edition Persona Digital Deluxe Persona 5 350 É... Vou falar dos preços também, né Gente Pelo amor de Deus, né Hum... Ah... Resident Evil Deluxe Edition 299 Persona 5 Persona 5 Strikers 299 Caro que só Werewolf the Apocalypse Earth Blood Champion of Gaia Edition Tá por 269 Então... Nier Replicant Pra quem não jogou Nier Automata Hum... Nier Automata é muito bom, tá Mas ele é do PS4 E infelizmente não tem dublagem Não tem legenda Em português Mas é um baita jogo Se você tem paciência pra jogar jogos sem inglês Se você entende um pouquinho de inglês Ou se você quer pegar um dicionário Como eu fazia quando era criança Vale a pena É um baita jogo Isso aqui é um jogo que na verdade Vai falar um pouquinho do antes Creio eu Mas eu não vou falar muito disso nesse vídeo Prince of Persia Então assim Mostrando pra vocês aqui os jogos que tem logo de cara, né Meu collection barato 349 barato Mas me dá dois aí Returnal Gente Essa geração tá bem cara, tá Tem aqui Hum... Creio que os jogos são Serão exclusivos aqui Hum... Vamos ver se Death Blood Eu creio que vai ser só pra Playstation 5 Hum... Crank 5 É Então ele não aparece ali Como vocês viram Ele aparece ali A plataforma PS5 somente Então ele não aparece nada aqui Agora o que é pra Playstation 4 Como esses aqui também são 5, né Hum... Agora aqui, ó Aparece Playstation 4 ali E a plataforma Playstation 4 Que roda aqui no Playstation 5 Seja bem-vindo, né Seja muito bem-vindo Bom, beleza A gente viu aqui Tem em Destaque Patrocinado por Of The Black Ops Cold War Hum... Ampli seus jogos Quem sabe Jogando com o Tony Hawk E aqui você vê todos os jogos Playstation 5 4 Free to Play PS Plus Vamos ver os jogos Playstation 5 Ah... Ele mostra que Acho que Tá como Dato de lançamento Parou mais novo Mais antigo Então Ah... Foi até que eu falei Em alguns outros Não tem tanta variedade Tem assim Não vou reclamar não Em alguns joguinhos É assim O título de peso Podem ver aí Que Não tantos, né Sim, sim Pra rala Mas não é exclusivo Demonsons é exclusivo Não é exclusivo Não é exclusivo Exclusivo assim Da nova geração Ele tem pro Xbox também E pra PC Mas ele é da nova geração Mas é Um carinho, né gente Vai pra ver aí FIFA 298 Meu Deus Mecrai 5 Destiny É que são poucos É que são poucos, né Vocês podem ver São poucos Então Tem Lá Sim Uma Variedade Grande E de exclusivos Vocês podem ver Que São poucos Assim Exclusivos de AAA Digo Exclusivos para a nova plataforma Mas são poucos Eu creio que no Xbox Também temos o mesmo problema Então no PS4 Se você colocar todos os jogos Com certeza vai ter aí Todos os jogos No PS4 Os mais vendidos Aqui são esses Aqui Todos rodam aqui No PS5 Red Dead Inception 2 7 Mas não é A versão online Gafanhoto Toma que cuidado Bastante Bastante coisa aqui Tem bastante Jogo, né Greatest Hits Ark Aqui tá como Jogos mais vendidos Então tem bastante Você vê a diferença Claro São anos São anos De trabalho 238 Ô gente Pelo amor de Deus Gente Eu não ia nem ficar Reclamando de preço Mas pô Esse jogo aqui é antigo Pelo amor de Deus 238 Ô mano Vou exibir produto aqui Só pra ver aqui De que ano Que é esse jogo Jogo de Do 7 de 11 de 2019 Nós já estamos em 2021 O jogo tá sendo 229 A 200 Ah Me ajuda, né Ai ai Bom Aqui se a gente for Tem muitos jogos Muitos jogos Muita coisa, né Pro Station 4 São anos De diferenças São anos Não tem Não tem como comparar É incomparável Né Free to play Aqui todos os jogos Grátis Que você consegue jogar Né Bastante coisa Também Joguinhos E PSL Plus Que nada mais é Pra você resgatar Os seus jogos Na coleção da Plus Aqui Opa O jogo mensal Aqui Do Playstation 5 É o Man Eater Eu peguei ele O Shadow of the Tomb Raider Tomb Raider Tomb Raider Foi um jogo legal E Greedfall Ah Tem os escolas Exclusivos E os Skits Exclusivos Bom gente Basicamente é isso Temos aqui Se você for Em Playstation Store Tem aqui Coleções Tem aqui as coleções Né Que você Ah Pode ver os jogos Jogos Indies As escolhas Dos editores Os jogos Que estão Em breve Né Então Tem bastante coisa legal Infelizmente Hogwarts Foi adiado Não sei Eu não vi Um rumor Eu não preciso nem falar Sobre Horizon Forbidden West Desculpa Viu Desculpa A lei Que o a lei Me veio Me corrigir Tá certo Não é Horizon Zero Dawn Desculpa Aqui Eu falei Horizon Zero Dawn No vídeo Que eu falei Gente É Horizon Forbidden West Tá É um jogo Que eu tô bem ansioso Parece ser um jogo Muito bom Qualidade gráfica Parece sim Excelente Só dessa foto Aqui Vocês já conseguem ver Gente Que qualidade gráfica Que qualidade gráfica Tô ansioso Pra jogar esse jogo Não tem data Ainda de lançamento Preço Já coloco pra vocês Aí nos 400 reais Pode esperar Vamos aqui Todos os jogos Aí Serão Lançados Aí nos próximos Meses Né Coleção Plus Que é a assinatura Pra você Assinar e navegar Em todos os jogos Aqui você consegue Posição pesquisa Lista de desejo Carrinho E não mais Aqui mostra Que eu não tenho nada Meu nome Eu não tenho nada A cartilha tá zerada Zerada Nada Bom galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa aquele like Maroto Esperto Deixa no comentário Sugestões de vídeos Eu Tô sempre lendo os comentários Sei que são muitos Sei que são diversos Mas eu tô sempre Lendo Os comentários Então se você quer ver Algum vídeo específico Deixa nos comentários O que você quer ver Beleza Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele like Maroto esperto Fui